Começa o filme com o garoto me entregando Um telegrama do Arizona, onde um bandido me lascar Um bandolero transfiado que era o bâmbara da zona E não deixava nem defunto descansar Dizia o gente que eu seguisse em seu socorro A diligência do oeste nesse dia levar Vinte mil dólares do banco na guerra de prata Onde a mocinha costumava me encontrar Aí a mocinha, venha urgente, pois estou morta de medo Só tu poderás salvar-nos Beijos da tua mãe Tirei da cinta dos envolveres que atiram Sem que eu precise nem ao menos de coçar Associei para um cavalo que passava do outro lado E com o bandido mascarado foi lutar Meti o peito, nem dei bola pro xerife Passei direto no salão, fui me encostando no balcão Com o chapéu em cima dos olhos Nem dei conta de que o bandido me esperava a traição Cuidado Moreira! Paulo, Paulo Era um índio meu amigo que sabia Das intenções do bandoleiro contra mim E advertia o seu amigo do perigo que corria Antônio Moreira da Silva Deixou o samba mais malandro Mais esperto e cheio de picardia Ex-operário de fábrica, motorista de ambulância e chofer de praça O que de moringueira falava a língua das ruas Todo mundo entendia suas letras inteligentes E se divertia com o vocabulário de giras bem humoradas Que pontuavam os breques de seus sambas Em 98 anos de vida, Moreira foi um prêmio para a música popular Ouvir seus sambas é como acertar no milhar Eu vou no filme, bang, 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 vale tudo O casamento da viúva foi comigo Tem um final, mas o final é meio impróprio, eu não digo Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo Eu de cowboy fico gaiato, mas não fujo do perigo Acertei no milhar, ganhei minha danilha, não vou matar banhar O que é que há com essa mulher? O móvel caríssimo, tchum, ela tá quebrando tudo E para, seu senhor Eu acho que o caso dessa mulher é psiquiatria Vou levá-la para o Eduardo Mascarães Ela vai deitar no decúbito ventral De bundinha para cima E tem um vina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame Vai morar no Palácio Hotel Eu vou comprar um não sei onde De marquês, morangueira de Visconde E um professor de francês, Mon Amour Que eu vou tocar seu nome Pra madame pompador Engraçado é que eu já conheci o morangueira desde garoto De ouvindo as músicas do Moreira E eu nem sonhava em cantar Porque eu criou o Lufei, Babu, como é que ia ser? E o João, que inferno Eu vou pôr-los num colégio interno Eu tenho uma relíquia que pouca gente tem Que é um chapéu de Panamá dele que ele me deu E eu tive a honra de gravar um CD De Crobi, Zerro e Moreira Os Três Malandros em Ponsa Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente, que a vida me chamou Tá na hora do batente Mas de repente, que a vida me chamou Eu te ouvi, daqui é, Macalinhas Acertei no milhar Ganhei 500 mil, não vou mais trabalhar Você deu toda a roupa velha aos pobres E a bonquinha podemos quebrar Isso é pra já Vamos quebrar Babi, Babu, Babu Babu, Babu, Babu Ela pegou o armário Pau Quebrou na parede Pode quebrar, minha filha Quebra tudo Que eu tô cheio de real No buraco do pan É, Telvina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame Vai morar no Palace Hotel E vou comprar o nome não sei onde De Macalévski Moringueira de Visconti Um professor de francês Mon Amour Eu vou mudar seu nome Pra madame Pompadour Até que enfim agora sou feliz Vou passear a Europa toda Até Paris E nossos filhos são ferro Ou bolos no colégio inteiro Telefone pra madame do armazém Porque eu não quero ficar Não devendo nada a ninguém Vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Albino Pinheiro e o Hermínio Belo de Carvalho Me escalaram pra fazer dupla com Moreira da Silva E aí, daí nasceu uma amizade Uma admiração profunda minha por ele E uma amizade nossa Muito bem Nada pra amanhã Sai pelos fogos Que na frente Tem gente Foi o som Minha gente Samba de morro Não é samba É patucada É patucada É patucada Samba de morro Malandro que tem patente Nossas morenas vão pro samba bonitinhas Vão de sandália e saiote de preguinha Samba no morro não é samba, é batucada É batucada, é batucada Samba no morro não é samba, é batucada Sou cristão, fui batizado na água E aí, depois, passados pelos tempos Eu era motorista da ambulância, já era motorista Andei morando pelo subúrbio Penem mais de que charuto em boca de paraibano embriagado E aí, já, o chofer da ambulância O secretário do prefeito, Pedro Júlio Arrumou uma casa pra mim aí, Salvador de Sá Que agora tá feito um bar daquelas casas E saiote de preguinha Nossas morenas vão pro samba bonitinha Com de sandália, de saiote de preguinha Meu pai era trombonista, tocava trombone de vara E, naturalmente, filho de peixe, peixinho é Eu, quando atingi a minha adolescência, já cantava minhas valsas Então, o Getúlio Marinho, entre parente e amor Vendo a minha voz, uma dessa parte vibrante Usou a minha voz pra gravar duas músicas Em disco de novo Em 31, na década de 30 E aí, eu fui pra Odion, eu gravei dois pontos de Umbanda E aí, rei de Umbanda Chegou o rei de Umbanda Chegou o rei de Umbanda E aí, rei de Umbanda Tem uns negócios aí de negocia, essas coisas Em 35, eu gravei Implorar Só a Deus Eu gravei com o Pixinguinha e o seu conjunto E foi sucesso Implorar Só a Deus Que até hoje, todo mundo canta Eu não sei Tom Glorar, salva a Deus Mesmo assim, às vezes, não sou atendido Eu amei e não venci Fui um louco, hoje estou arrependido Pois o meu sonhar do lado, minha ilusão mais querida Fez o meu bem amado, minha esperança na vida Fui um louco, eu vencei Implorei sua amizade Tudo na vida cansa Loucuras da nocidade implorar Eu era motorista de ambulância desse terço E nas folgas, era que eu gravava Era um 12 de trabalho, 24 de folga Eu gostava daquelas folgas, pra minhas falcas Tá bom, eu tava jovem ainda, um boêmio Boêmio de canja e galinha e caldo e pingau Essa era a minha boêmia É que já o pegou Tô agora, hein? Sim, mamãe! 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 Sim, mamãe!